Centro Tático Aéreo, 18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra. Nossa equipe esteve hoje pela manhã conversando com o Comandante Castro, que é responsável pelas operações na região central do Maranhão, que falou e contou todos os detalhes sobre o ocorrido no povoado Viola, distante cerca de 18 quilômetros da cidade de São Domingos, onde um sargento do CTA foi morto durante uma operação policial. Ontem foi um dia muito triste para a família policial militar. Tivemos uma ocorrência em São Domingos, logo pela manhã cedo, onde se dava conta de um elemento armado em uma residência, como a Espingarda, ameaçando populares no povoado Viola. E as informações que chegaram, primeiramente, é que se tratava de uma pessoa com alguns distúrbios mentais. E, de imediato, a guarnição local, lá de São Domingos, juntamente com o pessoal do SAMU, fizeram deslocamento para esse povoado. E, chegando lá, a guarnição fez o cerco, verbalizou com o indivíduo que estava dentro de casa, trancado. E, em certo momento, um dos nossos policiais foi surpreendido com um disparo de arma de fogo, onde foi alvejado na altura da coxa esquerda, com arma artesanal tipo bate-buxa, conhecida aqui em nossa região. Foi prestado primeiro socorro pelo SAMU, e a guarnição o conduziu para o Hospital de São Domingos. De imediato, a central aqui da sede foi acionada, e o centro tático aéreo deu o apoio necessário a essa ocorrência. Chegando lá, nesse povoado, fizeram o adentramento da residência. E, no interior da residência, a residência, o ambiente estava muito escuro, né? E o sargento Cantanheide foi surpreendido também com um disparo de arma de fogo, que o atingiu a altura do pescoço. Ainda conseguiu reagir também, baleou o agressor. E também o outro policial que o acompanhava na residência, revidou também a agressão e conseguiu neutralizar esse elemento. De imediato, o sargento foi socorrido, mas, infelizmente, veio a óbito não resistindo aos ferimentos. Infelizmente, isso faz parte do serviço policial militar. Quando nós entramos no serviço policial militar, a gente faz um juramento de oferecer a própria vida, a própria vida em defesa do dia terceiro. Então, foi isso que aconteceu. O sargento Cantanheide cumpriu com sua missão. E, conforme o juramento, sofreu o risco da própria vida, infelizmente. Mas isso nos reforça, reforça cada um de nós. Nós sabemos que o momento é delicado, é triste. Mas a polícia militar tem que manter o seu serviço e continuar atendendo as ocorrências, sempre com cautela. Casos como esse já aconteceram, o policial é altamente preparado, mas ninguém está livre dessa situação. O comandante também contou detalhes a respeito do translado do corpo do sargento, do velório e do sepultamento, que aconteceu na cidade de Perimirim. O homem que efetuou os disparos contra o sargento do CTA, ele foi identificado como Domingos da Silva, de 54 anos, que também morreu durante a operação. Ontem, ontem, à tarde mesmo, o helicóptero veio à cidade de São Domingos, fez esse transporte para a sua cidade, que é Pinheiro, o corpo ia ser velado lá. E, na manhã de hoje, o enterro aconteceria em Perimirim, cidade próxima também da Baixada Maranhense. A gente segue com você, direto dos estúdios. E, na manhã de hoje,